A rua intimou, mostrou assim, representou, falou, favela é nóis que tamorou A vera é isso, chapa, amor, moleque é nóis que vaidotou Assim que é, relaxa o som, a rima sempre superou É bumbo, caixa sempre o flow Quando as ruas chamam, por amor Quando as ruas chamam, eu vou Quando as ruas chamam, por amor Quando as ruas chamam, eu vou Num rap sem blefe, como best, um alívio pra dobe, fete, um sangue ferve Não me esquece as fitas que passou, não admiti, pede beck, mectrefe Nem fala, não, jogou louco, intercede, vela, 17, sombra, são do rap que a rocha, amor A rua chama e a reunião é na calçada, um violão, um som bom E os camarada, a cerveja gelada e a carne assada E pra terminar, a sessão de rima improvisada Conselho, de quem não ouve conselho, acorda E dobra o joelho, sacrifício é a porta Eu concordo, eu seguro, atropelo, mas poda Ilusão e pesadelo, o mundo real roda Eu vi que perfeição é uma encenação sem limites Já me iludi no canto, perdição de Afrodite Avisa aos inimigos, eu nem sei quem são vocês Regra não é lei, a rua cobra quem se fez Para os pivete que brotou, na função nem pensou A rua foi como um pai, o crime foi professor Não tem caô, o bicho pega a rua, chama e bota a prova No que tua coisa é séria, a infância vai parar na cova De cima da pistola, botando o quente Os moleque que não teve escola vai virar serpente Veneno na mente, pivete cresce nesse esquema Esquece o que é certo e vai causar problema A rua chamou, e o soldado se apresentou Pra guerra pela paz nas quebras contra o sistema O pressão e se armou, de rima, ideia e flow Em momento algum hesitou, já caiu Mas não desistiu, persistiu, seguiu, não parou Quando as ruas clamam, por amor Quando as ruas chamam, eu vou Quando as ruas clamam, por amor Quando as ruas chamam, eu vou Mina que não se ilude com atitude, é nóis que tá Um verso periférico, uma ideia pra somar Guerreira brasileira, bagulho é louco, rapá Chele, etnia, viela A rua chama, já senta pra gana, pra poder curtir Bagulho, inflama na roda de free, free, free Style, cê já sabe, é o movimento O bã-bã-babaise foma na guerra dos 4 elementos Japa, mídia, com os tons, sei lá, de imploro, sofredor A rua chamou, e nóis, respondeu, clamou Por amor ao favelado, o rap é resgatado Pra que os vestes eu cheguei bem antes da arma do opressor Ouço o chamado e fico amedrotado Olho ao redor, não vejo ninguém ao lado Respondo instante, instante, positivo e operante, avante Me alistei na rua, o rap é o comandante É suviou, e os moleque é suviou Rassuviou, sinal que a rua me chamou e aqui estou Pronto pra guerra em meio ao sangue Chega de tiro, bandido, chega, chega de bang bang Mais sativo que o canque, a rua plantou Anderastapank e a rua chamou Só quero igualdade, foto, status, glória Pra salvar o mundo não precisa entrar pra história Brasília é vetina, amigo, preciso disso, vivendo é duro A luz não ilude, um trago forte, conhague puro Altidós não iludem, pivete no escuro, na cena do crime A rua é foda, garoto, isso é petime Quando as ruas clamam por amor Quando as ruas chamam eu vou Quando as ruas chamam eu vou Quando as ruas chamam eu vou Obrigado.